E meu mano, Danilo Acerola, mete chumbo, filha da puta! Ele é justo, ele é fiel, sem noroja aí! Sem limites pra voar Assim eu vou vivendo, lutando e vencendo Plantando e colhendo, nunca diminuindo Dividindo pra somar A família eu agradeço, da favela nunca esqueço Que a humildade vem de berço e tenho que praticar Tenho que dar exemplo, puxando fundamento Seguindo os mandamentos pra ninguém me apontar Sei que hoje eu sou esprevo, pra muito menor guerreiro Sei que somos um pesadelo que o sistema quer matar Na direção da luz, eu peço a Jesus Proteja minha carreira, ilume meu caminhão Faça aqui todo mal, fique embaixo dos meus pés Protege-se seu filho MC Juninho da 10 Protege-se seu filho MC Juninho da 10 Paralho, não tem caô Danilo Acerola do Youtube Tá cheio de seguidor Várias fotinha Várias pose de artista Esse é o Danilo Acerola Cheio de buceta novinho Vencendo, plantando e colhendo Nunca diminuindo, dividindo pra somar A família eu agradeço, da favela nunca esqueço Que a humildade vem de berço e tenho que praticar Tenho que dar exemplo, puxando fundamento Seguindo os mandamentos pra ninguém me apontar Sei que hoje eu sou espelho, pra muito menor guerreiro Sei que somos um pesadelo que o sistema quer matar Na deusada, levanta Eu abenço a Jesus Protege-se a carreira, ilume meu caminhão Faça aqui todo mal, fique embaixo dos meus pés Protege-se seu filho MC Juninho da 10 Protege-se seu filho MC Juninho da 10 Tu tá no teu capacete aí? Ah, não tá não? Então coloque meu mano dele Nessa errada vai tacar na pedrada Contra o Senhor o nosso refúgio Sem neurose Assinado MC Juninho da 10 Aqui é uma mensagem, uma carta escrita pra deus É muita fé, é eu e ele Só eu e ele Tchau 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 Amém.